Fala galera aqui é o Volta com mais um vídeo da nossa conta começando 05 galera e essa daqui vai ser a finalização oficial desta conta tá o propósito dela foi evoluir dos level 0 ao level máximo já era para mim ter feito esse vídeo concluindo só que acabou que entrou atualizações aí que eu comecei a fazer na conta principal e meio que eu esqueci dessa tá aí sempre que eu lembrava assim não vou fazer vídeo das novidades tá então foram galera quantos vídeos aqui ó deixa você ver aqui ó 266 vídeos contando com esse se eu não estiver enganado tá foi é das contas 0 que eu fiz foi a conta que eu mais detalhei tudo tá levei do zero level 0 até o level máximo que é 209 tá só não entrou aqui é atualização dos atos tá o ato 1 ato 2 e quando eu tava jogando não tinha e até eu fiz o vídeo anterior aí falando como que quem tá iniciando deve se comportar é perante fazer esses atos e quando a gente fazer a conta começando do 06 tá vai ser é eles vão entrar só que não vai ser agora deixa nos comentários aí quem quer a conta começando 06 tá se vocês querem você tem alguma ideia para ela né é eu quero também esperar um tempozinho ali para para vir mais atualizações ali dos atos para quando eu pegar ela tiver mais novidade diferenciando dessa conta que a gente faz acaba fazendo a mesma evolução uma conta iniciando tá então para quem não sabe essa aqui é a minha conta do 05 tá foram as séries que eu comecei do zero a level máximo mas a minha conta principal que é o que eu jogo então foram seis contas evoluindo só que minha conta principal eu jogo desde o início do jogo mais de cinco anos jogando nela todos os dias né só que é como ela tá muito avançada eu gosto de fazer essas contas do zero para quem tá começando é ver um pouco mais da realidade que né só chegar ali na floresta usar arma de fogo para completar a missão é outro esquema né então siga aí galera na playlist do nosso canal tem uma conta começando 05 belezinha e o que que acontece aqui galera eu já mostrei um vídeo aí mostrando todos os itens que eu tenho nessa conta né para quem não viu aí ó ela tá aqui fechada level 3 só falta esta partezinha aqui o resto tá tudo fechado e faltou essa partezinha aqui também de fora eu até tenho mais itens farmados aqui galerinha é eu fazendo essa evolução ali só que eu não vou fazer tá porque eu quero tá com esses itens porque por mais que eu esteja finalizando essa conta é nunca se sabe quando eu vou precisar de usar ela para dar uma zoada para fazer alguma coisa vai que minha conta principal buga igual aconteceu do emulador bugou né recentemente aí o emulador é não tava conseguindo abrir a conta principal sorte eu consegui abrir em outro emulador mas vai que buga e daqueles é carregamento infinito que eu não consigo abrir de jeito nenhum e não vai ficar sem vídeo né a gente vai pular para pegar a conta do zero mais evoluída que provavelmente vai ser essa e a gente vai jogar né então é a minha conta de backup a conta reserva né então vai vai indo aqui aqui tem até um loot da bagunça ó cheio lotado que eu tinha que guardar não vou guardar vou deixar ali né temos aí galera é muitos itens já fiz vídeo aí mostrando os itens que tem nela tá muita coisinha aí muita coisa da hora missão do invasor aqui ó como que tá missão do invasor aqui a reciclar uma arma deixa eu colocar uma arma para reciclar aqui então ó já colocar e eu sofri a vingança tá me invadiram então deixa eu ver é porque eu não tenho arma acabando né tem arma acabando galera tivesse aqui como que tá aqui ó tem uma aqui ó e uma aqui ó eu já vou colocar ela aqui ó coloca ela aí deixa eu pegar esses itens aqui ó e já vou fazer o que já vou tacar no loot da bagunça galera eu vou tacar no loot da bagunça aqui ó entrou tudo ó e depois eu coloco cada um dos seus lugares ali né única coisa aqui então a gente conseguiu muita coisa cachorro barco moto só o tanque a tv aí que a gente fechou assim é eu até tenho mais alguns itens para jogar ali porque eu nunca gasto tudo mas é por mais que a gente continue é passando banque bravo aqui vai chegar a hora que as armas vai acabar vou ter que continuar pegando arma é no banque alfa mas eu vou travar aqui no na transmissão do tanque a tv né porque porque como eu falei com vocês nesta conta eu não fiz parte de temporada tá então faça parte temporada porque eu tava fazendo parte de temporada na conta principal né não tava fazendo nessa aí essas latinhas aqui pode até apagar não tava fazendo nessa aqui né então a pessoa que tiver evoluindo seguindo as dicas dessa conta e também tiver fazendo parte de temporada vai estar com mais itens do que eu tô jogando nessa conta aqui tá mas foi a evolução boa foi uma dica boa foi da hora tá eu gosto demais de fazer evolução do zero é o comecinho ali galera da evolução né o jogo todo é muito sensacional muito sensacional mas para mim que já é jogou em seis conta e joga todos os dias aí durante cinco anos né eu já sei que a gente tem tudo e tudo e corre então algumas coisas acaba é meio que enjoando de sempre farmar madeira farmar madeira farmar madeira mas o comecinho da evolução acho muito top tá você vai pegando madeira vai evoluindo vai construindo e quem aí nunca jogou last day tá jogando vai achar tudo sensacional é um jogo muito da hora um jogo muito completo dos melhores jogos de sobrevivência que tem muito sensacional mas como eu já tô finalizando essa conta quem jogou for muito tempo jogando eu tenho que dar um tempozinho ali para me dar relaxada nisso de começar evoluindo de novo para mim pensar na conta começando 06 não sei quando que vai ser vai ser daqui um mês dois meses três meses vai ser o ano que vem tá mas assim que eu bater esse facinho vou começar tua conta aí eu começo mas deixe nos comentários é se vocês têm ideias tá do que que eu posso fazer para de diferente numa possível futura conta começando 06 tá só se a galera aí curte eu sei que muita gente já quer outra mas eu tenho que dar aquele tempozinho então galera quem acompanhou a série aí muito obrigado sei que muitos ainda estão acompanhando não pegou os episódios tudo então vai lá pra gente do canal aí e tem lá começando 05 vai acompanhando é muita dica é muito vídeo tá é se você quiser uma dica específica não quiser acompanhar todos os vídeos vai lá olha lá tá numerado qual opa esse vídeo aqui 80 ou esse 100 e 50 que tem a dica que eu quero já vou entrar nele vou ver desde o zero não vai lá ver a dica que você quer depois pula para outro e vai lá agora você quiser já seguir a ordem do zero ali se estiver começando agora vai valer demais tá então muito obrigado a todos que acompanharam aí e fica aí que temos vídeos todos os dias no canal muito obrigado eu sou volta e te vejo no próximo se você quer ganhar mais de 500 reais por dia não pule esse vídeo esse é o saldo que eu fiz somente essa semana no kawaii vendo vídeos e convidando amigos e esse outro saldo galera é o que eu ganhei no tik tok também convidando amigos e vendo vídeos o cai tá com uma promoção que além de você ganhar dinheiro vendo vídeos você ganha 60 reais para cada amigo e o tik tok também além de pagar dinheiro para ver vídeo ele está pagando 80 reais para cada amigo que você convida então clique na descrição galera para você baixar kawaii você vai abrir a página do kawaii você clica em copiar o código depois clique em baixar kawaii para ganhar dinheiro você cria sua conta galera e vai lá e clica na moedinha que vai estar rodando lá vai ter a parte de você colocar o código coloca o código que está na descrição do vídeo para você ser liberado para ganhar dinheiro no tik tok é a mesma coisa você vai clicar na adição do vídeo vai entrar na página do tik tok você vai baixar o tik tok assim que abrir você cria sua conta vai estar moedinha lá na sua conta lá você clica nela e vai ter uma parte de você colocar o código coloca o código que está na adição do vídeo e você vai ser liberado para ganhar dinheiro depois de baixar cada aplicativo e usar o código de convite na adição para cada um você vai ser liberado para ganhar dinheiro você tem que assistir pelo menos três minutos de vídeo para cada aplicativo e convidar o amigo que você pode estar ganhando dinheiro hoje mesmo e sacando na sua conta bancária e ser muito feliz para mais informações vai lá no meu canal o dicas do volta e vamos ganhar dinheiro